E aí, suave? De boas? Nesse vídeo o que a gente vai fazer? A gente vai pegar as cartas ali que a gente tem, vai virar duas cartas, a gente não vai verificar o valor dessas duas cartas, o que a gente vai fazer basicamente é virar duas cartas, desvirar essas duas cartas e mover a posição do jogador, a setinha lá de quem é a vez. Qual que é a ideia nossa, né? É basicamente a gente criar o básico do jogo, que é ficar mudando entre um jogador e outro, a gente não tá verificando ainda a pontuação, beleza? Então é só isso, eu vou te mostrar aqui, ó, se liga só. Então aqui no nosso joguinho, né, eu vou virar, por exemplo, aqui eu acertei, mas vou considerar que eu não acertei, não vou fazer essa verificação. As cartas vão ser desviradas automaticamente e a seta tem que mudar de posição, beleza? Clicou, virou as duas cartas e aí assim vai. Não tenho nem ideia de como vai ser isso, então vamos ver como que a gente pode fazer isso agora. De alguma forma, a gente tem que verificar essas posições, as cartas que estão sendo viradas. Como que a gente vira as cartas hoje? Essa é a boa pergunta pra gente fazer, né? E eu acho que é o frontback que vira as cartas, vamos ver se é isso, né? Se ele tem um evento aqui, ó, ele tem um evento de handle click, é isso mesmo, que esse handle click, quando clica, ele só troca aqui, né, ó, de ativo ele fica fazendo um toggle, beleza? Esse que é o rolê. Então a gente tem que descobrir se tem duas cartas ativas, é isso que a gente precisa descobrir agora. Se tiver duas cartas ativas, a gente tem que desvirar essas duas cartas. Vamos começar por aí. Como que a gente pode descobrir isso, né? Se a gente quer descobrir se tem alguma carta ativa, duas cartas ativas no todo, a gente precisa partir aqui pro nosso board game, beleza? Essa é a ideia. Então o nosso board game sabe de todas as cartas e de alguma forma a gente tem que verificar se tem cartas ativas no momento do clique. Então no momento que clicar em qualquer área do board game, inclusive nos cartões, eu tenho que descobrir se essas cartas estão viradas. Então a gente tem que pegar um evento de clique aqui. Então o que a gente vai fazer é isso. Então eu vou fazer da mesma forma que a gente fez aqui, ó, no card frontback, a gente tem um onclick, aqui a gente também vai ter um onclick, ó. Então eu vou adicionar aqui um onclick, igual, e a gente tem que colocar, entre aspas, aqui a nossa função, né, como string, né? Então a gente criou esse contexto global, né? A gente vai fazer a mesma coisa. Repara que a gente cria aqui o contexto global e aqui também a gente criou o contexto global, beleza? É isso que a gente vai fazer. Então a gente chamou de card frontback, nesse contexto, dentro do contexto global a gente criou esse prefixo, né? Esse namespace, vamos chamar assim. Então eu vou criar esse namespace também. Então eu vou criar aqui, ó, é window.boardgame, pronto, igual um objeto. Então esse é o nosso objeto vazio aí por enquanto. Beleza. Então dentro desse window.boardgame, a gente vai ter o handleClick. A gente vai ter algo lidando com o clique por enquanto, pois a gente pode até melhorar o nome dessas funções. E aqui eu vou ter uma função, uma Iron Function da felicidade. Então essa Iron Function vai ter o comportamento. Por enquanto eu quero só colocar o console.log pra ver se a gente conseguiu clicar. Então a gente vai colocar aqui, ó, clicou. Só coloca assim. Se clicou, clicou, né? Aí a gente tá feliz. Vou salvar e aqui dentro eu vou chamar o nosso boardgame. Ponto, handle, opa, saiu com dois asos ali. Handle, clique. Salvou e vamos lá no nosso navegador pra ver se vai funcionar. Isso vai aparecer aqui no console. Clicou, ixi, não funcionou, né? Deixa eu dar um ctrl-r aqui. Ó, aparentemente não funcionou. Vou clicar com o botão direito, perdão, esse aqui no inspecionar elemento. Vou selecionar aqui o nosso, cadê? Boardgame, ó. Ele tá com um clique aqui, ó. Um clique, boardgame, handle, clique. Por que que não funcionou? Algum detalhe. Ah, esqueci de executar, desculpa. Tem que executar aqui a funçãozinha. Acho que é isso, né? Acho que eu executei sim no outro. É isso mesmo. Eu não preciso do event por hora, né? Então eu não vou passar o event, não tem necessidade. Só desse jeito mesmo. Vamos ver se vai funcionar, né? Vamos ver se vai ser legal, ó. Vou clicar. Vamos ver que vem aqui no console. Vou clicar. Ó, clicou. Clicou de novo. Clicou. Então beleza. Toda vez que clica, agora a gente tem que verificar se tem duas cartas viradas. Pra saber se as cartas estão viradas, elas têm a classe Active, ó. Tá vendo? Então aqui, ó. É só a gente procurar, ó. A classe Active. Então se tiver a classe Active, no card frontback, a gente considera que tem duas cartas viradas. Bem tranquilo, né? Então vamos fazer essa verificação. Como é que a gente faz essa verificação sempre, né? Como é que a gente pode verificar tudo isso? A gente vai pegar aqui o nosso on-click do nosso boardgame. A gente vai pegar e vai dar um document.carrySelector. A gente vai fazer isso daqui, ó. Ah, até melhor, né? Não, vai fazer assim mesmo. CarrySelector. É, eu vou fechar um pouquinho o escopo, tá? Da busca. Então o que que eu vou fazer? Em vez de buscar direto os cartões, eu vou primeiro pegar o nosso boardgame. Então eu vou chamar aqui, ó, fazer o seletor pra pegar só o boardgame. Ponto, boardgame. Aí dessa forma a gente tem uma const aqui, cifrão, boardgame. Deixa eu tirar essa barrinha aqui. Opa, fiz cagada. Deixa eu fechar. Acho que é esse, ctrl barra. Vixe, é ctrl b, né? Ctrl b aqui, tirar o menu. Viajei. A árvore ali. Então isso daqui, é... Ah, aqui em cima, perdão. É um document, e o que a gente tem aqui é o nosso boardgame. Igual. E pronto. Isso é o suficiente. Então dentro do nosso boardgame, a gente pega o contexto um pouquinho mais fechado, fica um pouquinho mais performático dessa maneira, o nosso código. E aqui a gente faz isso aqui, ó. Cifrão, boardgame, certo? Ponto, carrySelector. A gente faz uma busca dentro do boardgame apenas. E aqui dentro desse boardgame, a gente pode buscar pelo ponto card, traço front, acho que era traço front, traço back, não era? Traço front, traço back, ponto, traço active. Acho que era isso. Deixa eu confirmar ali. Pelo navegador. Já está o navegador. Vamos verificar aqui como é que fica, né? Esse elemento. Aí se eu clicar, ó, o active fica aqui em cima. Então é isso mesmo, ó. Card, front, back e a classe active. Então tem que ter essas duas classes. Então se tem essas duas classes, beleza? A gente tem que verificar quantos elementos tem nessas duas classes. Então vou pegar uma host e eu vou chamar aqui de cards, cifrão, cards, active. Então cards ativos. Vou deixar dessa maneira. Então a gente está aí verificando se os cartões estão ativos no boardgame. Basicamente esse é o rolê. Se eles estiverem ativos, a gente já vai conseguir verificar aqui, ó. Console log. Se são dois, né? Console log. Cards. Active. Vamos verificar se a gente aparece um, dois. Como é que vai aparecendo aí legal pra gente. Salvei. Vou botar no navegador. Vou dar um refresh. Vou até o console. Cliquei no primeiro. Cliquei no segundo, ó. Ih, só mostrou um. Não mostrou dois, né? Por quê? O nosso carry selector está errado. Ele está pegando só o primeiro. Eu quero todos. Carry selector all. Agora sim. Vou clicar no primeiro. Vou clicar no segundo, ó. E agora tem dois aqui, ó. Está vendo? Tem o primeiro e o segundo. E tem o length, que é o que eu preciso. Eu preciso saber se o tamanho é dois. Então na verdade o que a gente tem que saber é o ponto length. Length. Se essa linguinha pra fora do inglês me mata. Olha lá, ó. Aí o dois, ó. Está vendo? Um e dois. Agora são três e quatro. Então quando tiver o dois, que é o que a gente quer. Então a gente vai fazer essa verificação aqui, ó. Se isso daqui for igual a dois. Então igual a dois. Então. O que a gente vai fazer? Qual que é o rolê? A gente quer basicamente, é, virar as cartas ao contrário. Então a primeira coisa é pegar todos esses cartões ativos. Então, cifrão. Cards. Active. Ponto. For it. Então eu quero percorrer cada uma das posições. E mudar o comportamento deles, ó. Então aqui é o card. Um card por vez. Card. Class. List. E o que a gente quer remover é o traço active para desvirar de volta. Active. Então essa é a regra. Isso aqui está só percorrendo e removendo a classe active. E dessa forma o cartão vai ser desvirado. Vamos ver se vai funcionar. Os dois, né? Clicou em um. Opa. Hum, ó. Estranho. Por quê? Agora eu não entendi a regra. Vamos entender o que está acontecendo. Quando eu viro dois cartões não dá tempo de virar. Acho que é isso. Dá tempo de fazer a animação. Porque já tem a classe active e ele já desvira direto. Hum. Então pode ser. Ah, não. Mas aí eu tenho que esperar acontecer a animação. Dar um tempinho e desvirar. Não. Eu preciso esperar um tempinho. Eu preciso. Opa. Segura o tempo aí. Então nesse rolê todo. Essa função aqui só pode ser executada. Depois de um tempinho. Eu não lembro qual que é o tempo da animação. É interessante ser o tempo da animação e um tempinho a mais. Então vamos dar uma olhada no tempo da animação do card frontback. Aqui deve ter a animação marota dele. Deixa eu dar um CTRL B. Vamos ver aqui no CSS, ó. Pelo que está aparecendo aqui são 600 milissegundos. Talvez ficar um segundo já seja o suficiente, né? Um segundo eu acho que dá para ver a carta. Então vamos fazer isso. Para a gente fazer isso, vamos voltar ali no nosso código. E aqui eu vou usar uma função chamada setTimeout. Ela espera um tempo. Olha, ela já até girou aqui automaticamente, né? Qual que funciona? Se a gente tem essa função, né? Esse callback aqui que vai ser executado. E esse é o timeout. O tempo que vai ser esperado. É em milissegundos. Então eu tenho que colocar mil milissegundos para dar um segundo. E o que a gente quer deixar para ser executado só depois desses mil milissegundos. Portanto, um segundo é o nosso card active com o for it bonitinho. Então eu segurei o alt aqui na linha. E apertei a tecla direcional para cima. E eu consigo mudar de linha, né? De uma forma mais rápida. Vou salvar. Vamos ver se vai funcionar. Clicar no primeiro. Clicar no segundo. É isso aí, ó. Ó, um tempo bem adequado. Então já virou. Agora vem a parte da segunda regra, né? Acho que esse um segundo é o suficiente para ver, ó. Dá, dá para ver, tá? O jogo já ficou divertido. Estou precisando de colocar menos tempo ainda. Não, mas tá, tá ok. Dá para ver ali, senão fica muito fácil o jogo, né? O jogo da memória, a sacada é o quão rápido você desvira as cartas, né? Então esse rolê já foi. Tá? Feliz. Tá salt dead. O que a gente precisa fazer depois dessa regra toda? Depois dessa regra toda, a gente precisa ainda mudar a posição aqui do player, né? Então a gente tem que ir movendo aqui. Então isso daí não é responsabilidade do board. É responsabilidade do score. Então eu não vou fazer aqui. Essa parte aqui eu já terminei. Então o score, por sua vez, ele tem que saber de alguma forma. É... A ideia é a gente sempre trabalhar o componente e saber se virar. Tem que saber de alguma forma que é a vez dele jogar. Certo? O que a gente pode fazer aqui para ele saber que é a vez dele mudar a seta, né? Mudar ali. Ele tem que saber que desvirou três cartas, né? Então de alguma forma ele tem que saber essa regra. O que a gente pode fazer? Aqui a gente pode trabalhar? Ai... A gente pode, né? Não vou fazer não. Vou deixar para a próxima. Vou fazer aqui por enquanto. A gente vai arrumar isso. Eu queria mostrar a custom event, mas acho que vai ficar muito nesse vídeo. Então já fica aí de curiosidade para o próximo vídeo para você. Aqui eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar... Em vez de usar o custom event, eu vou pegar esse setTimeout, depois do setTimeout, e vou pegar o componente direto. Vou misturar as camadas por enquanto, tá? Que aí eu explico no próximo vídeo. Vai ficar mais gostosinho. Esse aqui é o score... Bird. Então a gente tem o scorebird, que a gente tem que pegar esse elemento na tela. Igual document.carryselector. Só para a gente manter os escopos ali que eu gosto. E fica mais performático ali. Então a gente tem aqui o score... Traço bird. Traço bird da felicidade. Vou colocar o ponto e vírgula aqui na frente. Então ficou scorebird. Eu nem lembro se é scorebird mesmo. Deixa eu dar uma olhada aqui. Vamos olhar isso aí. Scorebird. Então é o nosso scorebird mesmo. Em cima desse scorebird a gente tem que pegar, na verdade... Ah, acho que é só uma seta, né? Eu posso pegar a seta direto, na verdade. É, eu posso pegar a seta direto. Que é essa daqui, ó. Arrow Down. É só um elemento na tela, não vale a pena dar todo esse rolê. Então eu vou pegar o Arrow Down direto. Arrow Down. O Arrow Down, a gente quer mudar entre Player 1 e Player 2. Então se tá Player 1 vai pra 2, tá? 2 vai pra 1. Essa é a regra bem básica, assim. Então esse rolê... A gente quer mudar... A gente quer setar um atributo. Então set. Atribute. Atribute. E eu quero mudar agora pra 1. Só pra ver se vai funcionar. Aí a gente faz o toggle disso daí depois, ó. Então aqui tá no 2, ó. Ih, não funciona não. Ah, né? Na verdade é porque é Crunchy. Eu esqueci de usar, né? O atributo. Viajei. Eu esqueci de definir o atributo. Se eu sete o atributo. Qual? Ah, sei lá. O da lua. Ó. Deixa eu colocar o atributo aqui. Viajei. Ó. Vou colocar aqui. Agora sim. Data Current Player. Então... O... Tô pegando o Player atual e mudando pra 1. Lembra que eu tenho que fazer esse toggle, né? Tô tem que mudar entre 1 e 2. Então vamos lá. Ó lá. Já mudou. Tem que esperar um tempinho também, né? Fica estranho, né? Eu já sei que vai mudar. Eu já sei que eu errei. Antes mesmo de virar. Ficou meio estranho. Então tem que esperar o tempo aqui também. Tem que ficar dentro. Essa lógica tem que ficar dentro. Depois de 1 segundo ali. Que rodar bonitinho. Vamos ver se vai ficar bom agora. Ó lá. Mudou o jogador? Mudou? Show de bola. Agora eu tenho que saber qual é o jogador pra fazer a alteração. Então em vez de fazer só isso, eu vou fazer isso aqui. Vou pegar o get, attribute, e a gente pega o atributo que a gente acabou de ver ali. Então eu vou pegar esse atributo todo aqui. Show? Vou colocar o ponto e vírgula aqui no final. E isso a gente já sabe que é o jogador atual. Então em cima disso a gente pode pegar aqui o nosso current player. Igual. Ops. Deixa eu colocar o igual aqui em vez de mais, né? E aí a gente já tem o jogador atual. Então a gente tem que ficar alterando, né? Entre um jogador e outro. Então eu vou colocar o current atual. Se for 1. For igual a 1. Aí a gente muda pra 2. Ou 1 pra 1. Então essa é a regra. A gente só fez um if ternário aqui. Lembrando que a gente tá fazendo uma pergunta. Se for 1, vai pra 2. Caso contrário, vai pra 1. Então essa é a troca que a gente vai ficar fazendo. Então vamos ver se vai ir legal aqui, ó. Agora eu tenho que mudar pro 2. Ih, não mudou. O que eu fiz errado? Deixa eu pensar aqui. Aqui era pra mudar pra 2, né? Se for 1 é 2. Será que faltou um refresh? Vamos ver se faltou só um refresh. Clica no primeiro. Mudou. Clica de novo. Uai. Agora eu não entendi o que aconteceu. Deixa eu ver aqui se tá mudando, pelo menos. Será que eu tô mudando no lugar errado? Se eu mudar pra 2. Ah, já sei. Vacilei, ó. O que que é isso aqui? Isso aqui é uma trollagem. O que acontece é o seguinte. Quando ele pega esse valor, current player, ele pega em string. Eu tô verificando o tipo. Tô com 3 iguais, ó. Olha só que interessante. Current player. Eu vou verificar o tipo, né? Os 3 iguais aí verificam o tipo. Type of. Isso aqui vai retornar uma string pra gente. Deixa eu ver aqui no console. Olha que interessante, ó. String, tá vendo? Então, nesse caso, eu não preciso verificar o tipo. Posso deixar sem a verificação do tipo. Não vai ter tanto impacto. Olha lá. Clicou. Trocou. Clicou de novo. Trocou de novo. Então, a gente terminou o comportamento que a gente queria. Lembrando que tem um incomodando nesse código. Que é a ideia de tudo estar aqui dentro. Beleza? Todo o conteúdo estar aqui, né? Tipo, duas regras de negócio. Tanto a regra de negócio da seta, quanto a regra de negócio do bird. Isso não tá certo. O bird cuida da regra dos negócios do bird. Basicamente de virar as cartas e saber se acertou ou não, né? Beleza? Ele tá cuidando das cartas em si. E o score, ele cuida da ideia de tipo, pô, e aí? O bird acertou? Pergunta pra mesa, né? Ele pergunta pra mesa. E aí, acertou ou não acertou? Ele não tá perguntando. Ele não tem conversa nenhuma aqui. E dá pra gente fazer isso com eventos customizados. Mas, antes de partir pra essa parte de um próximo vídeo, tem outra coisa me incomodando. O código tá muito difícil. Muito difícil de ler. Se passar um dia, dois dias, passar um tempinho aqui, e você bater o olho nesse código, ele é horrível. Beleza? Por que ele é horrível? Até aqui você sabe. Ah, eu tenho um bird game. Eu tenho um arrow down. Eu tenho os cartões ativos. Até aqui tá ok. Aqui você sabe. Eu tô verificando se tenho dois cartões ativos. Até aí tudo bem. Aí você tem um set time out. Até aí tudo bem. Aí você vem aqui, ó. First players. Beleza. Players atual. Eu sei que tá tudo bem. Agora, o que que essa função faz? Aí começou a ficar chato. Por quê? Porque isso daqui não conversa com a gente. A gente tá te removendo o ativo. O que que é remover o ativo? Então, o que eu vou fazer é isolar esse rolê. Então, eu vou dar um ctrl x. Eu gostaria que o nosso código falasse com a gente. Quando eu viro o ativo, quando eu removo, eu tô virando as cartas. Então, é flip cards. Ou escondendo. Como que é esconder? Deixa eu ver aqui como que seria. Esconder cartas. Deep L. Deixa eu ver como ficaria. Es. Esconder cartas. Esconder cartas, ó. Hide cards. Então, eu te diria isso. Tipo, hide cards. Beleza? Então, a gente quer esconder as cartas. Hide cards. Beleza? É isso que a gente gostaria. E executa essa função. Aí eu sei que eu tô escondendo as cartas. Então, isso é mais declarativo. Isso conversa com a gente. E aqui, eu posso declarar essa função aqui em cima. Post. Hide. Cards. Igual. Uma função. Deixa eu colocar aqui como arrow function. Apesar de ser uma prática discutível também. Mas depois a gente pode falar disso. E aqui eu jogo o Ctrl V. Agora, se mais pra frente eu olhar esse código, eu sei que isso aqui esconde as cartas. Eu sei que existe uma função que a regra é esconder as cartas. Né? A gente pode falar flip and hide cards. Pra ficar mais claro. Tá virando e escondendo. Então, flip and hide cards. Então, eu tô virando elas e escondendo. Então, isso é um código bom. Agora, a mesma coisa acontece aqui na segunda regra, né? Eu tô setando no atributo, no curte, mas o que eu tô setando? É eu tô trocando o jogador, né? Change players. Então, eu tô fazendo a mudança de jogador. Então, a mesma coisa aqui, ó. Ctrl X. Change. Players. Change player, né? Na verdade, não change players, né? No plural. Então, post. Change. Player. Igual. A nossa arrow function. E aí, a gente tem a mudança do jogador. Change player. Agora sim. Como que aí depois eu ia perguntar, mas, ah, mas você não... Você só colocou uma declaração da função, né? Você colocou o que tá fazendo. Sim, essa é a ideia. Eu tô colocando o que tá fazendo. Eu sei disso. Tá tudo bem. Olha ali e bate, ó. Eu sei o que tá acontecendo. Como? Ah, se você quer saber como, você tem que olhar dentro da função. Essa é a ideia. Mas tá mais fácil de ler o código, né? Essa é a parte. A gente tá isolando o que tava complicado de ler. Só que tem um problema. O Quirt Game é usado aqui dentro, né? Então, esse Quirt Game, eu vou tirar. Vou dar um CTRL X. E vou passar pra dentro da função, ó. Era usado apenas aqui. Não é usado dentro da outra função. Flip Hide Card. Se fosse usado nas duas funções, valeria a pena colocar dentro da função do Set Time Out e passar como parâmetro. Mas não é o caso agora. Agora sim. Salvou. Tem que continuar tudo funcionando. O que a gente fez foi só uma refaturação. A gente só mudou. Melhorou o código, mas deixou funcionando da mesma forma. Essa é a ideia. Ó lá. Não funcionou. Deu um errinho aqui no console. Vamos ver o que aconteceu. Active Card is not defined. Is not defined, né? Não foi definido o nosso... Cadê aqui? O nosso Active Card. Isso aqui a gente pegou aqui dentro, né? E a gente usa esse Active Card em dois lugares. Então, a gente usa aqui do lado de fora para definir no If e a gente usa dentro da função. O que a gente vai fazer ali, basicamente, é passar isso para a função. Ou um parâmetro. E aí eu posso receber na nossa Flip. Aí não vai dar mais esse erro. Salvou. Volta no navegador. Dá um refresh. Clicou. Clicou. Beleza? Clicou, clicou. Tem algum... Ah! Arrow Down. Então, Arrow Down perdeu a referência também. Vamos dar uma olhada aqui. Aconteceu. Arrow Down. Onde que ele é usado? Ah! É usado só no contexto do Change Players. O chat deu uma dica aqui. Em vez de usar Change Players, usar no lugar do Change Players. Então, vou... Galera, swipe. Swipe Players. Hum! Deixa eu ver aqui no D. Pra aprender um pouquinho. Sempre é bom aprender em inglês, né? Swipe. Player. Jogador de troca. É uma troca do jogador. É melhor do que Change Player. É que Change... Ah! Talvez Change Player, né? A ideia de que eu estou mudando os jogadores da mesa. Tipo, eu estou tirando o jogador 1 para o jogador 3, tá ligado? E jogar o 1 contra o 3. Faz sentido. Hum! Bacana. Então, deixa eu trocar aqui. Swipe. Será que eu estou pronunciando corretamente? Deixa eu ver se eu estou pronunciando corretamente com vocês, ó. Se a gente vier aqui, ó. You. Please. E procurar por Swipe. Que eu não sei se pronuncia assim. Vamos aprender. USA. Prefiro. Deixa eu tirar a musiquinha. Pausar aqui. Deixa eu aumentar o som para vocês ouvirem depois da versão gravada. Tá, play. Agora eu já sei. Então, Swap Player. Então, a gente tem aqui o Swap Player. Agora ficou mais elegante. O Swap Player já com as coisas que ele utiliza, né? Deixa eu apagar essa linha aqui desnecessária. Mudar um para o outro S. Voltar ali no navegador. Deixa eu fechar o YouGlish aqui. Eita. Ah, pensei que já deu pau. Não deu pau, não. Olha lá. Trocou. Olha lá. Trocou o jogador. Trocou. Então, está tudo funcionando. Agora com um código muito mais decente, né? Ainda não tem a verificação se o jogador 1 ou o jogador 2 acertou. Então, mas já está num caminho bem interessante, né? Então, basicamente, é isso que eu queria mostrar para você nesse vídeo. Te mostrar essa parte de fazer toda essa regra de negócio. Beleza? De trocar de jogador para o outro, que é o desafio avançado, né? A gente terminou o desafio avançado. Fiz até um pouquinho mais nesse vídeo, o desafio avançado, né? Nesse módulo, na verdade, nos vídeos anteriores, que é a questão ali de mostrar as cartas, né? Diferentes, né? A gente tem as cartas... Opa! Ó, tem um bug, hein? Vocês viram o bug? Ó. Ó o bug, ó. Epa! Tem um bug aí, ó. Já pode resolver no próximo vídeo, hein? Esse aqui eu não vou deixar para esse não, ó. Tenta resolver aí, ó. Se você se empolga, ó. Ó, olha lá. Olha lá. Deu ruim, deu ruim, deu ruim. Interessante, interessante. Acho que eu já sei como resolver. Muito bom. Então, essa é a ideia. Então, se a gente tem ali, ó, o bugzinho, a gente conseguiu resolver com o bug. Tá? Felicidade. Então, nos próximos vídeos a gente pode resolver esse bugzinho maroto. Mas as cartas já estão virando que era o básico, o esperado ali, o desafio avançado. Agora eu vou comitar, né? Aquele commit maroto. Então, deixa eu dar o commit. Kit status, kit add. E o que a gente fez aqui foi... A gente fez o swap dos players, né? Então, deixa eu adicionar aqui. Foi uma nova feature com bug. A gente traduziu um bug. Swap. Player. É isso mesmo. Quando... Flip two cards. Acho que é isso. Acho que dá pra deixar dessa maneira. Git push. Pronto. Agora sim. Agora está comitado. Está feliz. Já foi lá, autorizou o repositório remoto. Vamos dar um bisu. Github. Opa. Github. Marco Bruno. Vamos ver se foi ali, né? Curso. Javascript para React. Foi, ó. Swap player when flip two cards. Então, funcionou legal. É isso mesmo. Agora a gente pode voltar aqui no file. No file não, perdão. É só isso, né? Ih, mano. Viajei. Vixe, mano. Eu já ia fazer ao vivo e gravado o upload do vídeo no YouTube. Que eu já faço tudo ao vivo aqui na Twitch. Vixe, viajei. Valeu aí. Obrigadão por mais um vídeo, você ter acompanhado. E é isso. Até uma próxima aí. Falou. E eu mudei de tela. Mas vai ficar assim. Foi mal. Tchau.